e nesse vídeo vamos dar algumas dicas do universo feminino das blusas de verão descobrindo as duas tendências que vão transformar os seus looks nessa estação tão vibrante o verão pede por tecidos leves e frescos e as blusas não são exceção escolha por peças em algodão, linho ou viscose para garantir o conforto e permitir a respiração da sua pele nos dias mais quentes se você quiser dicas de lojas, fornecedores e mais dicas de moda e do universo feminino confira o nosso blog que está na descrição do vídeo deixamos várias dicas incríveis lá pra você depois dá uma conferida lá você também gosta do verão? gostaria de ver outras dicas de looks para essa estação tão esperada do ano? é só deixar nos comentários amei o vídeo que vamos trazer uma outra seleção incrível pra você deixa as cores vibrantes e as estampas tropicais e invadirem o seu guarda-roupa blusas em tons coral, verde, água e amarelo assim como estampas florais e folhagem são as escolhas perfeitas para transmitir a energia positiva e alegre do verão escolha modelagens despojadas blusas com modelagens mais soltas, ombros amostras e detalhes com amarrações são ideais para criar um visual despojado e moderno os detalhes fazem toda a diferença nas blusas de verão acrescente acessórios e deixe o visual ainda mais bonito para isso vamos dar algumas dicas de acessórios na descrição do vídeo depois dá uma conferida lá e depois dá uma conferida na descrição do vídeo Tchau.